Aí, muito bem, estamos de volta, Minha Perguntas aqui, animado, que está na hora da verdade. Duas duplas fortíssimas, empatadas até o último momento ali, então a gente agora está entre Vinícius e Felipe, ou Maitê e Aislan. E a gente tem um placar muito igual para a gente ir então para o Passando Bastão. Que começo de semana, Zeca Camargo, está louco. Agora é o rali de perguntas, hein? Dessa vez, sem nenhuma alternativa, tem que responder certo, sem nenhuma ajuda, na lata, papum. Dos integrantes da dupla começam, aí a pergunta vale cinco pontos. Caso não saiba, passa o bastão para o parceiro da dupla, segue jogando, aí as perguntas valem dois. Caso não saiba, aí a gente para o tempo, dá a resposta certa, reinicia o jogo com a dupla adversária, que segue o mesmo esquema. Tempo total, cinco minutos. Cinco minutos é muita pergunta. Agora, cara, lembrando, quem começa geralmente aqui é quem tem mais pontos na etapa até então. Quem está na frente. No caso, tivemos um empate altíssimo de pontuação. Quanto é que foi? 370. 370. Todo mundo com 370. Então, você de casa já sabe, aqui a gente vai recorrer ao mais antigo método das decisões, a gente tem uma moedinha aqui, e é o velho cara e coroa, não tem jeito. Então, vai lá, vocês que então estão aqui a cinco programas já, vocês podem escolher, cara ou coroa, tanto faz, porque 50% vão de? Cara. Cara ou coroa. Faz até tempo que eu não faço isso, nem sei se eu vou conseguir pegar essa moeda direitinho, ó, aí, muito bem, e caiu, e deu coroa, tá aqui. Eita, que a Maite prendeu até o cabelo. Maite prendeu o cabelo, deu coroa aqui, então quem começa, Maite e a Islã, quem começa com o bastão aí? Se você quer começar. Não, pode começar você. Ih, agora começou, vieram bem até agora, agora tá no empurra. Não, vai, a Islã é a primeira a responder? É. Você vai abrir o placar ou não. Cinco minutos, lembrando, e essa é a regra de ouro. Se você responder sem o bastão, leia-se, soprar, inclusive, não vai pontuar. Ah, ok. Meninos, não pontuaram no último programa, porque teve sopro, então, ó, não sabe, passa o bastão, e aí você responde com outra pontuação, é claro. Tudo bem. Ai, vou abrir o rali, como disse bem a Calabigato hoje. Primeira pergunta pro Islã. Por convenção, de que cor costumam ser os extintores de incêndio? Vermelho. Vermelho. Correto, corretíssimo. Tá certo, é fácil, é só lembrar. Como ficou conhecida a mulher de Lampião, o rei do cangaço? Maria Bonita. Maria Bonita, tem biografias incríveis sobre ela, inclusive. Maria Bonita, pontuou também. A lixia é uma fruta originária de qual país? Ásia. Tá, Ásia é um continente. Desculpa! Da China! Você é nutricionista, né? Não, eu trabalho com TI. Você trabalha com TI. Mas vai que, né? Tá precisando urgente de uma lixia ali. Mas assentou o continente, mas a pergunta era o país. Então, quem começa de vocês? Vinícius. Com o bastão Vinícius, e a pergunta pro Vinícius é... Durante 13 anos, Britney Spears esteve sobre a tutela judicial de qual parente? O pai dela. O pai dela. Que, inclusive, nem agia como pai, né? A gente sabe disso. Mas, como se chamam as gêmeas do nado sincronizado brasileiro? Bia e Branca. Bia e Branca, lembrou bem, lembrou bem. Bia e Branca, férias. Então, Bia e Branca, claro. Sara Pali, ex-candidata a vice-presidente dos Estados Unidos, governou qual estado? Você lembra? Tá em tudo... Passo. Chuta o estado americano. Califórnia. Califórnia. Sempre chuta a Califórnia. É tudo lá, Califórnia. É tufão, é incêndio. É a Sara Pali. É tudo na Califórnia. É no Alasca. Agora, Maitê. Fica comigo? Começa contigo. Fica, mas lembra de dizer. Passa o bastão. Se ele errasse e você não tivesse pego o bastão, era você que começava de qualquer maneira, tá? A pergunta pra Maitê. Valeu. Olha, tudo empatado. É como se fosse 0 a 0. Maitê, o cantor português Henrique Martin fez parte de qual boy band? É... Dominô. Era o menudo. Desculpa. Você sabia? Sabia. Na dúvida, passa. Mas sabe, passa. Tudo bem, ó. 4 minutos. 4 minutos e 10 segundos. Tem muita pergunta ainda. Ei, Felipe, a pergunta é pra você. Bora. Que nome o político Levy Fidelix deu ao seu famoso projeto do monotrilho? Aerotrem. Aerotrem, boa. Lembrou bem, lembrou bem. Qual a tradução para o português da palavra da língua francesa, oui? Passo. Sim. Sim, oui, oui. Não, não. Oui, men. Não, hein? Boa. Valendo 2 pontos, marcou. Vinícius, qual a mais alta instância do poder judiciário do Brasil? Superior Tribunal Federal. Supremo Tribunal. STF Valia. Ai, sim. Então, não, não, não. Não apontou, mas estão na frente. Estão na frente, está bonito. 17 pontos. Ok, volta então. Agora o Bastão está com o Aislam. Beleza. E a próxima pergunta para você é... Quem marcou o gol do Corinthians na final do Mundial de Clube de 2012? Ih, o futebol como é que está? Não gosto. Ah, você jogou uma mãe ter, né? Não sei. É, foi o Ronaldo. O Ronaldo. Que de certo, né? É o Paulo Guerreiro. É o Guerreiro. Vamos lembrar que... Olha, você deu sorte do Ronaldo jogar no Corinthians, senão nem o Ronaldo você falava, né? Vamos combinar, né? É mais ou menos isso. Vai. Pergunta para o Vinícius é... O preto amar tem como objetivo a preservação de qual animal? Tartaruga. A tartaruga. Está, inclusive, no logozinho dela. A tartaruga é lindo e é um projeto maravilhoso. Que ator fez o papel de João Grilo no Alto da Compadecida? O ator. Passo. Você não é, Felipe? Ah, Céu Tomelo. É o Matheus. É o Matheus. Isso é o Cicó, justamente. É o Churro. É o Cicó. Ah, é o Maitê. Ele está gravizinho. Ele está gravizinho. Ele está gravizinho. Ele está gravizinho. Olha isso. Na trave. Na trave, olha. Ô, Maitê, bora pontuar. Três minutos e meio. Não, eu tenho muita pergunta. Bora dar o susto dele, senão está fácil. Pergunta para a Maitê, valendo cinco pontos. Cada estado do Brasil é representado por quantos senadores em Brasília? Passo. Dois. Dois. São três. São três, no máximo. Todos os estados têm direito a três senadores. Felipe, pergunta para você. Como são chamadas as protuberâncias nas costas dos camelos? As, as. Aí, tem que gostar do bichinho. Passa. Ó, passa. Passa. Corcovas. As corcovas? Muito bem. Aí, Vinícius, boa. 24. A qual país pertencia o território do Acre antes de virar o estado brasileiro? Lembra do mapa. Guiana. Não. Bolívia. 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 Mas está lá em cima. Está lá em cima, mas nem foi fronteira. Calma, turma. Calma. Vocês são de três perguntas para virar o jogo. Três perguntas certas. E nem se tem crédito. Vai. Aislan, a pergunta é para você. Em que cidade serão realizadas as Olimpíadas de 2024? As próximas. 2024. Lembra da final da última? A cidade está se preparando. China. Não sabe, passa. Não. Vai ter, você lembra? Talvez. Talvez, mas não passou. Não deixa de passar. E é Paris, tua maior expectativa. Nossa, é verdade. Paris 2024. Você lembra até do logo. Sim. Eu sei que na hora dá nervoso, mas... Vai. Bastão está com Vinícius. Vai. Vinícius. Vinícius, eu mando para você. A estatueta do Grammy é representação de qual... Em miniatura de qual objeto do Grammy? É um gramofone. Que é uma vitrola. Um gramofone. Sim, sim, sim. Incrível esse garoto. A vitrola é quase isso, mas está ótimo. Qual corte de carne tem o nome de um réptil? Lagarto. Lagarto, você é barbada. É só associar a ideia. Como se chama o marido da atriz Flávia Alessandra? Otaviano Costa. Otaviano Costa, meu parceiro no hall. Maravilhoso. Muito bem. Cara, eles estão abrindo. Como se chama o estreito entre o sul da Espanha e o norte do Marrocos? Estreito de Gibraltar. Gibraltar? Cara, aí, de mapa, sabe? Aí, agora, ó, ainda tem. Quantos títulos de Grand Slam possui a tenista Maricel Bueno? Grande tenista brasileira. 4. 17. Tudo isso? 7, 7, 7, 7. Eu vou só por 10. Então, agora passa para vocês. É nóis. É, Maitê, a Slam, eles realmente abriram legal aí. Vocês estão 5, 7 perguntas para virar. Mas tem 2 minutos. Mas tem 2 minutos e 15. Vocês já viram que é pergunta pra caramba. Então, vai. Concentra, valendo 5 pontos para a Maitê. A pergunta é... As catarares do Iguaçu são divididas entre Brasil e qual outro país? Eu vou passar porque eu estou nervosa. Argentina. Argentina. Certíssimo. Ali é o marco dos dois países. Que animal estampa as notas de 200 reais? Lembra? É difícil de ver o 200 reais. A gente nunca pega. É difícil. É nova. É raposa? Não, é o lobo do ar. Ah, e aí não podia devolver. Ah, Maitê só assim. Mas eu não sofri. Se você acertasse a Argentina... Eu fiquei nervosa. Nunca foi nas Catarares do Iguaçu? Nunca fomos lá. Nunca foi, mas eu sabia. Mas é... Travei, travei. Ela ficou com medo de errar por causa do... Depois do medo mudou, né? Ah, não, mas... Dois minutos de pergunta. Vai que eles derrapam na curva. Tem chão ainda. Tem chão ainda. Felipe, a pergunta é pra você. Estamos indo pra 120 mil reais. Qual é a capital da Coreia do Norte? Ah, se não sabe, passa. Não sabe. Passa. Lembra? Eu sei que é um país... Vindantes. Não, é... Pyongyang. 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 Eu não sabia. Eu sei. Você falou de um jeito que eu achei que você sabia. É a segurança. Pyongyang. Vocês matavam isso aí, não? Não. Também não. Pyongyang. A pergunta pra você é... Como se chama a cordilheira onde fica o Monte Everest? Lá nos... Andes? Não, cara. Nos Himalaias. O Himalaias. E, ó, vai tentar com cara de quem sabia também. Passa. Passa. Dois pontos é melhor que zero. Um minuto e quarenta e sete. Pergunta pro Vinícius. Em que país ficam as famosas linhas de Nazca? E são famosas mesmo. O Peru. Peru. Caraca. Tô show. Olha aí. Ficou bem. Um hexágono. É um polígono de quantos lados? Seis lados. Seis lados. Hexa. Seis tá fácil. Boa. No desenho, bem dez. Verde. Qual a cor, perdoneira, do visual protagonista? Uau. Mas já mandou o verde, que é o verde. Verde. Do certo. Em que ano, Gustavo? O que você achou ao topo do ranking da TP? 2001. 2001. 2000. 2000. Ô, não. Viu, 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 viu. Fazendo igual o Vinícius, uma atrás da outra. Valendo 20 mil no caso, pra Maitê e pra Islã, valendo 120 pro Vinícius e pro Felipe. Pergunta pra Maitê. Como se chama o instrumento musical triangular usado no forró? É... É o... É o... Triângulo. O triângulo? Sim, sim, sim. Claro. Aí o Maitê relaxa. Segundo o ditado, em Rio que tem piranha... É... Passo. É... Não se nada de costa. Mas quem no nada de costa? Quem? Em Rio de Piranha, peixe no nada de... Não, o jacaré. O jacaré. E da piranha, jacaré lá. Nossa. Shhh, ó. Era... Ficou difícil agora. Só se eles derraparem agora na saída. Só se eles derraparem na saída. Olha, toma. Vai. Felipe, a pergunta é pra você. Vamos. No Brasil, como é conhecida a namorada do Pato Donald? Lembra do quadrinho, não sabe e passa? Cara... Não sabe e passa? Passo. Margarida. Margarida. Boa, Vinícius. Não sabe e passa. Libera. Dois pontinhos. E qual o nome do técnico campeão mundial pelo Chelsea em 22? Thomas Tuchel. Tuchel, muito bem. Tuchel dá bom para o Thomas Tuchel. Aí, ó. Ó o retão. Em números romanos, a letra D equivale a quanto? 500. 500, boa. Ele sabe tudo esse vídeo. Moleque é gênio. O colorista Chico Baden escreve qual portal da internet é o UOL. UOL. Aí, Chico Baden. Bora. Vamos lá. E... Na famosa música de Sérgio Costa, até... Cinco. Qual é o Zé Duqueu? Cinco. Qual é o Zé Duqueu? Cinco. Vai, 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 vai. Cinco Duqueu. Mamonas Assassinas. Ele é um monstro, esse Vinícius. Ele é um monstro. 120 mil reais. Ele é um monstro. Derrubou a barreira do 120. Incrível vocês. Muito bem. Rompeu a barreira, Zé Cacamargo. Rompeu, cara. Obrigado. E você aí achou que ninguém ia ganhar 120 mil reais. Está aí o Vinícius e o Felipe para provarem o contrário. Muito bom. Maitê, incrível vocês. Foram muito bem. Muito bem, esse nervosismo no final, não entendi. A Islã, ó, a Islã, grandes competidores. Mandaram bem. Ah, valeu. Não entendi, mas para a gente, super emocionante. Vinícius, Felipe, obrigado por terem quebrado essa barreira do 120. Obrigado a vocês, gente. A gente se vê e a gente se vê também. Você aí. Obrigado, super obrigado. Semana está só começando, Zé Cacamargo. Está só começando. Vem aí o Jornal da Noite. Amanhã tem mais. Mil e uma perguntas. Yes!